A apresentação dos embaixadores da Festa do Peão 2016 atraiu um grande número de jornalistas e colunistas da imprensa regional. Câmeras, fotos, gravadores. Estavam por todos os cantos e sempre voltados para a dupla Zezé de Camargo e Luciano. Convidados para serem os divulgadores da festa deste ano, os cantores sertanejos disseram do orgulho de fazer parte do evento, assim como outros cantores já foram os embaixadores. Este ano a dupla completa 25 anos de carreira e eles disseram estar vivendo um momento especial que teve como destaque o filme Dois Filhos de Francisco, de serem tema de enredo do Carnaval do Rio de Janeiro e agora sendo convidados para serem os embaixadores da festa do peão. Com muita atenção a todos, foi então definido que os cantores responderiam algumas perguntas ali mesmo. Depois, os repórteres que vieram para a cobertura do evento foram conhecer o Parque do Peão, em um tour concorrido em uma carreta bem animada. E depois da apresentação dos embaixadores da festa do peão 2016, todos foram convidados para vir aqui para o ponto de pouso, onde foi feita a entrevista coletiva, foi até gravado programa de TV e depois servida a tradicional queima do alho. O presidente de Os Independentes falou sobre o convite à dupla e a festa deste ano. Acho que é o pontapé inicial, acho que nós nunca tivemos uma coletiva de imprensa regional com um número desse de jornalistas e televisão e matéria escrita, matéria falada, internet. Quer dizer, eu não tinha visto ainda. Eu acho que você foi feliz quando você fala. É o pontapé inicial para a nossa festa. Ter Zezé de Carmargo e Luciano é uma dupla diferenciada? Até eles estão empolgados com esse convite? Eu acho que é. Você vê que é um pessoal que já está aí há 25 anos, mas se emociona quando recebe um diploma desse, como nós estamos aí, de embaixadores. Então, é o reconhecimento pelo que eles fizeram, não só na carreira deles, mas o que fizeram também pelas festas, pelo rodeio, pelo show, pela música sertaneja, enfim, é merecedor. Qual que é a expectativa para o Barretão 2016? É ótimo, graças a Deus. Nós estamos com uma expectativa muito grande. As vendas online vão dando um horizonte para a gente que nós acertamos no projeto. A diretoria está de parabéns. Diretor de rodeio, diretor cultural, enfim, toda a diretoria está no caminho certo. Eu acho que nós vamos fazer uma das melhores festas da história de Os Independentes. Enquanto foi servida a tradicional queima do alho, o prato sempre muito apreciado, que era tradição entre os peões estradeiros, Zezé de Camargo e Luciano atendeu a TV Barretos. Cara, a responsabilidade, lógico, que aumenta ser anfitrião de uma festa tão importante como essa, não a mais importante, claro. E a gente teve a interferência até na formação da grade, pediram opinião para a gente. e colocar à disposição de divulgar a festa, do que precisar de fazer para mostrar a festa, a gente se compromete a isso. Acho que é o papel do embaixador, né? É como se fosse uma miss. A miss, quando ela é elita, a miss, ela tem o papel de sair representando o país, falando do evento em si. Eu acho que o embaixador é mais ou menos esse papel. A gente, na verdade, tem esse papel fundamental de, em todos os momentos que a gente tiver oportunidade de falar, de lembrar que a gente é embaixador e que a gente vai estar presente na festa de Barretos. É uma responsabilidade a mais? Muito. E grande. Mas a gente recebeu com muito carinho, com muito orgulho. Luciano, e o que está sendo pensado para trazer para esse evento, né? Porque a responsabilidade é diferente agora. Vocês vão ser vistos de uma maneira diferente. Na verdade, a gente está pensando em um show diferenciado que a gente faz pelo Brasil afora e uma participação especial dentro do nosso show. Na noite do nosso show vai ter Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. Mas dentro do nosso show, a gente está pensando em trazer uma pessoinha que a gente ama muito, né? E que tem um número maravilhoso que a gente levou para o nosso especial de televisão e que a gente mostrou nos shows de grande casa de espetáculo lá em São Paulo que é a Vanessa. A Vanessa Camargo que a gente quer trazer ela para esse show aqui. Se depender de mim, eu vou amarrar a Vanessa e trazer ela, nem que seja dentro do bagageiro do avião. Ou melhor, eu vou para o bagageiro do avião e ela vem para a minha poltrona dentro do jatinho. Mas que ela vem, ela vem. Aliás, ela já fez show aqui na festa do piano e foi muito bem recebida. O público cantou as músicas. E agora é o retorno. É o retorno, se Deus quiser. E aí E aí